Olá amigos do meu canal no YouTube, eu encontrei essa questão numa página do Facebook achei interessante, decidi fazer um vídeo para comentar com vocês a questão apresenta uma função f definida dessa maneira e pede que você calcule o valor mínimo que essa função assume para resolver essa questão eu vou apenas descrever os principais pontos e vou deixar as continhas com vocês então vou partir agora para as ideias mais importantes bom, o legal é você fazer o que? está vendo essa expressão de segundo grau aqui? você vai escrever completando quadrados você vai obter isso aqui x menos 1 meio ao quadrado mais raiz de 3 sobre 2 ao quadrado está vendo essa outra expressão de segundo grau aqui? você vai reescrever completando quadrados você vai encontrar x menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado mais 1 meio ao quadrado se você quiser conferir que de fato isso aqui é igual a isso aqui é só fazer continha quadrado do primeiro está aqui, quadrado do segundo dá 1 quarto esse quadrado aqui dá 3 quartos 1 quarto mais 3 quartos, 4 quartos que é 1 aqui ó, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo 2 cancela com esse 2, fica só menos x aqui da mesma forma, você pode conferir certo? para que serve a gente escrever dessa maneira? escrevendo dessa maneira fica mais fácil a gente perceber que isso aqui se trata da soma de duas distâncias aqui do ponto x0 ao ponto 1 meio raiz de 3 sobre 2 e aqui do ponto x0 ao ponto raiz de 3 sobre 2 1 meio mas talvez ainda não esteja claro o suficiente para você então vamos descrever melhor fazendo um gráfico temos aqui o eixo vertical eixo horizontal vou marcar aqui o ponto 1 meio raiz de 3 sobre 2 aqui está vou marcar aqui o ponto raiz de 3 sobre 2 1 meio aqui estão esses dois pontos considere o ponto aqui x um x qualquer e o y dele sendo 0 o que é a distância desse ponto até esse ponto aqui? pela forma da distância entre pontos você vai ter x menos 1 meio ao quadrado 0 menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado só que como está ao quadrado tanto faz esse menos aqui ou não então vou deixar 100 o que é a distância desse ponto até esse outro aqui você vai ter x menos raiz de 3 sobre 2 ao quadrado está aqui 0 menos 1 meio ao quadrado do mesmo jeito como é menos 1 meio tanto faz se colocar o sinal como não porque está ao quadrado vai sempre ficar positivo no final então o que a gente tem aqui é a soma dessa distância com essa outra aqui aí qual é a jogada especial para resolver essa questão? é fazer o seguinte considere a reflexão desse ponto em relação ao eixo horizontal o eixo x então você vai ter o mesmo x que é 1 meio e o y dele vai ser menos raiz de 3 sobre 2 certo? é claro é fácil perceber que essa distância daqui para cá é igual a essa distância daqui para cá porque você fez apenas uma reflexão então por mais que esse ponto aqui seja um ponto móvel em cima do eixo x a distância dele a esse ou a reflexão dele vai ser a mesma e o legal de você perceber isso é porque agora você pode aplicar como você quer somar essa distância com essa outra aqui em vez de usar essa daqui você pode usar essa daqui de baixo e usando essa de baixo fica mais fácil você perceber que a soma das distâncias vai ser mínima quando esse pontinho aqui tiver uma posição aqui de tal forma que esse ponto esse e esse estejam o que? alinhados porque vai ser sempre uma soma de distâncias esse pedacinho mais esse pedacinho imagina que o ponto está por aqui que o ponto x está por aqui você vai ter essa soma desse tamanhozinho com esse outro aqui é claro que vai ser maior do que eu somar esse pedaço com esse até pela desigualdade triangular então a gente quer que os pontos x, 0 esse ponto aqui cujo x é raio de 3 sobre 2 e o y é 1,5 e esse ponto aqui cuja abcissa é 1,5 e a ordenada é menos raio de 3 sobre 2 a gente quer que esses 3 pontos estejam alinhados então a gente vai para a condição de alinhamento de 3 pontos você pode montar aqui um determinante igual a 0 aqui você bota a abcissa aqui você bota a ordenada no caso desse ponto aqui e aqui é 1 esse 1 é da fórmula aqui você bota a abcissa vamos botar a raio de 3 sobre 2 nesse ponto aqui a ordenada que é 1,5 e aqui a gente completa com 1 da fórmula aqui nós temos a abcissa vamos pegar agora esse outro ponto 1,5 a ordenada menos raio de 3 sobre 2 e 1 da fórmula resolvendo esse determinante eu disse que eu não ia fazer todas as continhas resolvendo esse determinante você encontra aqui o nosso x procurado é raio de 3 menos 1 então raio de 3 menos 1 é o nosso x tal que os pontos estão alinhados tal que essa soma é mínima então x igual a raio de 3 menos 1 é o valor que ao substituir aqui a gente encontra o valor mínimo da função porque ela é sempre uma soma de distâncias e essa soma vai ser mínima nessas condições que eu expliquei aqui então fazendo a substituição do x por raio de 3 menos 1 e fazendo um monte de continhas e simplificações você acaba encontrando que o valor mínimo da função acontece com x raio de 3 menos 1 e esse valor mínimo é raiz de 2 então raiz de 2 é o mínimo procurado mínimo da função a gente pode conferir esse resultado no Wolfram Alpha e eu vou deixar uma imagem do Wolfram Alpha conferir o resultado agora espero que vocês tenham gostado um abraço e até a próxima tchau